E uma notícia melhor que o 14º salário saiu pra você que é aposentado, pra você que é pensionista do INSS. Sabe por quê? O Instituto Nacional do Seguro Social anunciou que nós teremos ainda nesse mês dois pagamentos extras que serão liberados aos beneficiários. E é claro que você é aposentado, você é pensionista, beneficiário da Previdência em geral, tem que saber que pagamento é esse e como o receber. A informação de hoje veio através do jornal JF e eu quero trazer pra você aposentado essa atualização que, sem dúvidas, é uma notícia excelente e chega em boa hora para os aposentados. INSS confirma dois pagamentos extras em agosto para aposentados. Surpresa, melhor que o 14º salário, não perca essa chance. Que pagamento é esse? Qual que é o primeiro? Qual que é o segundo? Quem vai ter direito? Quem vai ter acesso? Quem pode receber? E todas as informações, até mesmo de como fazer a solicitação do saque, eu vou trazer pra você no vídeo de hoje. Então não perca, principalmente você que é aposentado, pensionista, idoso, com 60 anos ou mais. Se você assistiu ao nosso vídeo aqui até o final, tenho certeza que você vai sair daqui entendendo como fazer a solicitação e sacar esses dois pagamentos que vão ser liberados aos beneficiários. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua presença aqui na nossa live, no nosso boletim ao vivo de hoje, trazendo pra você as informações diretamente de Brasília, como eu mostrei pra você, informações oficiais do Instituto Nacional do Seguro Social. E com dois pagamentos, notícia que é positiva, tá? Falaremos sobre essa informação agora no boletim informativo de hoje. Quero mandar um abraço pro pessoal que tá participando. Obrigado você, aposentado. Obrigado você, pensionista, que tá me assistindo aqui todos os dias. Você que já comentou, já deixou o seu joinha também, já compartilhou, muito obrigado. Um beijo, um abraço para o Genivaldo Patriota da Silva, de Poço Redondo, Sergipe. Um abraço também para o Eni Conceição, Elisete Dias, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Belani Betega, obrigado pela sua presença. Francis Calves e Raimunda Pacheco, que acompanha a gente lá de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua participação. E você, tá me assistindo ao vivo nesse momento? Aproveita agora o início do nosso vídeo pra comentar qual é o seu nome e de qual cidade você está me acompanhando. De qual cidade você acompanha aqui o nosso boletim informativo de hoje, né? Com as principais informações e vamos direto para as notícias. Instituto Nacional do Seguro Social confirma dois pagamentos agora para aposentados. Uma surpresa muito bacana, uma surpresa muito positiva, que vai pegar agosto e setembro, tá? No título da matéria aqui diz que é agosto, mas vai pegar no mês de setembro também. Então esse pagamento poderá ser liberado em agosto e setembro e a gente não pode, obviamente, deixar esse pagamento passar. Vamos entender o que está acontecendo? O Instituto Nacional do Seguro Social acaba de confirmar uma notícia que promete trazer alívio financeiro para muitos aposentados. Dois pagamentos extras serão realizados em agosto e setembro também, como eu falei. Esta medida tem como objetivo oferecer um suporte adicional aos beneficiários, garantindo uma melhor qualidade de vida e mais segurança econômica. Confira a seguir os detalhes sobre quais são esses pagamentos e quem será contemplado, quem vai poder receber, quem vai ter direito a receber esse pagamento, tá? Na verdade, pessoal, falando bem a real mesmo, não serão dois pagamentos, serão três pagamentos, tá? Por quê? Porque o pagamento mensal também está confirmado, o pagamento referente à sua competência também está confirmado e vai ser liberado. Mas como esse é um pagamento que ocorre aí recorrentemente, todo mundo já sabe, nós nem vamos citar esse pagamento aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro pagamento referente à liberação de valores atrasados do NSS. O que aconteceu? Nós tivemos uma decisão favorável, onde a justiça do Brasil autorizou e falou para o NSS, vai ter que liberar dois bilhões de reais para os aposentados. Dois bi, com B, tá? Não são dois milhões, dois bilhões de reais que serão liberados agora para aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC e entre outros pagamentos previdenciários. Vamos entender o que é isso? Por que a Justiça Federal determinou a liberação desses valores, dessa quantia? Presta atenção aqui. O Conselho da Justiça Federal disponibilizou 2,06 bilhões de reais para o pagamento de aposentados e pensionistas do NSS. Esses valores serão destinados às requisições de pequeno valor que abrange montantes de até 60 salários mínimos, equivalente a 84.720 reais nesse ano. Ou seja, meus amigos, nós teremos aposentados, pensionistas que vão poder receber até 84 mil reais por conta desses pagamentos atrasados, tá? Tiago, todo mundo vai ter direito? Todo mundo vai receber 84 mil reais? Claro que não. Obviamente não. Senão o governo federal vai quebrar, né? Os cofres públicos do governo quebram. É muito dinheiro sendo liberado. Agora, quem que vai ter direito então a acesso, né? Muitos terão acesso a esse valor de 84 mil, mas outros vão ter liberação aí de mil, dois mil, cinco mil. Alguns, uma exceção, vai poder receber até 84 mil, tá? Os beneficiários dessa quantia serão aqueles que ganharam ações judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social buscando a concessão ou revisão de benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, entre outros. Aproximadamente 134 mil pessoas receberão os valores referentes a 101 mil e 200 processos que tiveram pagamento autorizado em maio desse ano de 2024, tá? O valor do depósito para cada beneficiário variará conforme o tribunal. Para obter informações específicas, a pessoa, ou seja, o aposentado pensionista, deve consultar o site do Tribunal Regional Federal da sua região, tá? Mas, enfim, vamos lá. Quem que vai ter direito, então, a receber esse pagamento dos atrasados? Como eu falei para você, aposentados pensionistas que entraram na justiça contra o INSS, venceram a ação, o juiz decretou a vitória sem chance de recurso do INSS no mês de maio, tá? Entre maio e junho, para ser bem específico. E agora vamos ter a liberação desses valores, tá? 2 bilhões de reais que vão ser liberados para 134 mil aposentados pensionistas, em todo o nosso Brasil. Ou seja, com certeza, muitos desses vencedores estão acompanhando a nossa live nesse momento, tá? E agora, como que o beneficiário faz para saber quando que o dinheiro vai cair na conta, qual que é o valor que vai cair na conta? Tudo é através do Tribunal Regional Federal da sua região, que eu já já vou explicar um pouquinho melhor. Veja aqui, ó. De acordo com o CJF, que é o Conselho da Justiça Federal, os pagamentos estão previstos para ocorrerem em até duas semanas após o início do processamento, que é quando o beneficiário abre a conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, em seu nome ou no nome dos seus advogados. Em São Paulo, por exemplo, para dar um exemplo aqui para você, o Tribunal Regional Federal responsável é o da terceira região, e o site para consulta é o trf3.jus.br. É necessário fornecer o CPF do beneficiário, o número da OAB do advogado responsável pelo processo ou também o número do próprio processo para realizar a consulta. Ou seja, você vai acessar o Tribunal Regional Federal do seu estado, vai pesquisar através do site pelas liberações de pagamentos atrasados, de requisições de pequenos valores, vai fornecer seus dados, CPF, OAB do advogado, o número do processo, e vai poder consultar qual é o valor que vai cair na sua conta e qual é a data que esse pagamento vai cair na sua conta também. Tiago, eu não moro em São Paulo, então eu não sei qual que é o Tribunal Regional Federal do meu estado. Só para falar para você, temos hoje cinco tribunais que atuam em todos os estados do Brasil, e você é aposentado, tem aí, você mora no Paraná, por exemplo, né? Você mora no Paraná, você tem um Tribunal Regional Federal. Você mora, sei lá, na Bahia, é outro tribunal. Você mora no Rio de Janeiro, é outro tribunal. Então, para você, aposentado, pensionista, saber qual que é o site do tribunal, qual que é o tribunal que você deve acessar, você vai no Google e digita, por exemplo, quem mora no Paraná, Tribunal Regional Federal do estado do Paraná. Quem mora na Bahia, Tribunal Regional Federal do estado da Bahia. Quem mora no Rio de Janeiro, Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. E aí você vai acessar, então, o Tribunal Regional Federal, que corresponde ao estado, a região que você mora aqui no nosso Brasil. E vai poder fazer já a consulta, saber quando que esse pagamento vai cair na sua conta. E o mais importante, qual é o valor, né? Como a gente viu, muitos beneficiários vão poder receber até R$ 84 mil, o que é um pagamento incrível. Com certeza vai chegar para ajudar muitos beneficiários, tá? Segundo pagamento que falaremos aqui na nossa live de hoje, pessoal, peço a total atenção de você, porque esse aqui, na verdade, não se trata bem de um pagamento. O que acontece? É uma nova liberação, vai ser feita através de empréstimo consignado, liberação de novos valores, novas margens, novos percentuais, novas porcentagens. Então, o que eu quero trazer para você aqui, aposentado, é a atualização, para que você saiba como que está o empréstimo consignado depois das mudanças que nós tivemos no último mês de agosto, tá? Então, sim, tivemos mudanças importantes no último mês de agosto e eu quero trazer para você como que ficou essa liberação, valores, porcentagens, referente aos empréstimos consignados. Vamos lá! Outra modalidade de pagamento disponível é o empréstimo consignado. Em 2024, a margem consignável foi estabelecida em 45% do valor do benefício mensal. Desse percentual, ou seja, dos 45% total, né, totais, 35% podem ser usados para empréstimos pessoais, 5% para o cartão de crédito e 5% para o cartão benefício. Essa divisão proporciona maior flexibilidade, permitindo que os beneficiários escolham a opção de crédito que elas preferem, né? Então, para os beneficiários do benefício de prestação continuada aqui, muito importante, porque quem recebe o BPC tem margens diferentes de quem é aposentado pensionista. Por exemplo, quem é aposentado pensionista tem aí 45% do valor do benefício mensal como margem consignável. Quem é do BPC não tem 45%, tem 35%, ou seja, 10% menos, tá? Então, para os beneficiários do BPC, a margem consignável é diferente. Nesse caso, o percentual é de 35%, sendo 30% destinado a empréstimos e 5% para o cartão de crédito consignado ou cartão benefício, com direito a apenas um cartão, tá? Então, as modalidades, elas praticamente seguem as mesmas aí dos aposentados e pensionistas, porém, as regras de liberação, as porcentagens são diferentes, tá? Aposentados e pensionistas podem comprometer até 35% do seu benefício com parcelas de empréstimo consignado. Para aqueles que recebem um salário mínimo, isso se traduz em um valor de até R$ 21.120 disponíveis para empréstimos pessoais com parcelas mensais de R$ 494,20. Ou seja, aquele beneficiário que recebe salário mínimo e que tem margem cheia, ou seja, que ainda tem os 45% disponíveis, vão poder solicitar em empréstimo até R$ 21.120. Tiago, você indica fazer empréstimo consignado? Já vou falar sobre isso aqui, tá? Como falado anteriormente, os beneficiários do BPC têm uma margem um pouco menor, podendo comprometer até 30% do seu benefício. Isso permite um valor liberado em empréstimo de até R$ 18.113 para empréstimo consignado com parcelas mensais de R$ 423,60. Ou seja, o aposentado, o pensionista teve mudança agora em 2024. Tem até um valor de R$ 21.120 que pode ser liberado através de empréstimo consignado e o BPC praticamente igual, né? Só tem um valor menor, tem aí R$ 18.113 para liberação com a margem cheia em empréstimo consignado agora. Esse pagamento é muito importante para muitas pessoas? Com certeza, né? Mas muitos vão dizer Ah, Thiago se trata de empréstimo consignado você está querendo vender empréstimo consignado muito pelo contrário tá, pessoal? Sempre gosto de frisar que eu não sou contra empréstimo consignado eu não sou contra empréstimo consignado ok? Porque eu sei que muitos beneficiários muitos aposentados pensionistas dependem dos empréstimos consignados até para colocar comida na mesa até para comprar sei lá um botijão a gás para fazer a sua comida então o beneficiário do INSS utiliza muito empréstimo consignado porque tem as menores taxas do mercado brasileiro aqui do mercado financeiro então acaba ajudando muito esses aposentados tá? Por isso eu não sou contra mas agora se você é aposentado pretende fazer empréstimo consignado vá com uma instituição de confiança tenha muita atenção tenha muito cuidado muita cautela leia o contrato para que você não seja passado para trás Thiago você indica fazer empréstimo consignado eu aqui não estou no papel de querer indicar alguma coisa para alguém você aposentado faz o que você acha que for melhor para a sua situação financeira agora que você tem que ter muito cuidado se você fizer a contratação de empréstimo sem dúvidas né a gente sabe da mesma maneira que o empréstimo ajuda o aposentado ele também pode prejudicar o aposentado então se você aí beneficiário não pagar seu empréstimo na verdade não é questão de não pagar não se organizar com as suas finanças vai lá você sabe que tem aquela pendência todo mês você tem que pagar aquela parcela e aí se não sobrar dinheiro para você sobreviver o que você vai fazer você vai deixar de comer para pagar seus empréstimos consignados é óbvio que não então antes de você fazer a contratação de um empréstimo você tem que ter muito cuidado muita cautela muita atenção ler o seu contrato e para não ser passado para trás porque infelizmente hoje muitas instituições fazem isso né colocam o aposentado por baixo do pano colocam aí cláusulas nos contratos que o aposentado não consegue nem sequer ler e aí acaba enganando o beneficiário então tenha muito cuidado no momento que você for realizar a contratação de um empréstimo consignado aqui no nosso Brasil tá agora presta muita atenção o vídeo não acabou você ficou sabendo do novo corte que vai ter no INSS você aposentado você pensionista que tem 60 anos ou mais poderá ser cortado não é brincadeira tá eu falei sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela por favor clica agora nesse vídeo para assistir essa informação importantíssima de última hora novo corte das aposentadorias e pensões para quem tem 60 anos ou mais clica aqui e acompanha um beijo um abraço e tchau tchau tchau